O Cidadão conta com um novo canal para fazer sugestões, elogios e até reclamações na internet. A Controladoria Geral da União criou um site que reúne ouvidorias dos municípios, estados do Distrito Federal e da União, onde é possível apresentar esse tipo de manifestação. Desde que foi criado em dezembro de 2014, o site ouvidorias.gov.br já recebeu mais de 19 mil manifestações entre denúncias, reclamações, solicitações, sugestões e elogios. Cada uma dessas manifestações é monitorada e que o tempo médio de resposta é de 12 dias. O prazo nosso a gente está cumprindo, está em média de 12 a 13 dias. O prazo normativo é de 20 dias. Então por aí a gente monitora essas datas e vamos passar a monitorar também a qualidade de respostas. Assim que o internauta entra na página eletrônica, ele se depara com essa tela. Aí ele precisa escolher que tipo de manifestação ele quer fazer. Por exemplo, reclamação. Aí ele clica aqui no quadrado laranja. Aí é só procurar para qual órgão ele quer fazer a reclamação. Por exemplo, a Advocacia Geral da União. Sobre qual assunto ele quer falar. Por exemplo, reclamar de algum agente público. E aí ele só precisa escolher sobre qual órgão ele está reclamando. Depois é só apertar em avançar. Tudo isso é feito de maneira transparente com o acompanhamento do cidadão. O sistema ele facilita demais a resposta, né? Porque o cidadão ele entra, quando o cidadão entra ele recebe um número de protocolo que ele pode acompanhar o andamento dessa resposta. Até agora, 75 ouvidorias usam esse canal para responder o cidadão. Todas elas de órgãos ligados ao governo federal. Mas o ouvidor geral da União explica que o canal já está aberto para receber órgãos municipais, estaduais e do Distrito Federal. Houve o interesse deles nessa ferramenta, de maneira que ela é construída em software livre, de forma colaborativa. A gente pode distribuir isso, além de regulamentar todo o trabalho nosso e a facilidade que tem para o cidadão de a gente ter um padrão de recebimento dessas manifestações. Legenda por Sônia Ruberti